Eu estou aqui com a Fernanda e com a Viviane, que vão dar uma palavrinha sobre esse encontro aqui da Juventude do PSTB. Vamos começar aqui pela Fernanda. Como é que você viu, se apresenta e diz como é que você viu esse encontro. Eu sou a Fernanda da Grela, sou a presidente da Juventude de Nova Odessa e estou aqui com a nossa coordenadora regional. Nós viemos com toda a região da nossa cidade para cá, onde tem as demais juventudes municipais. Nós viemos prestigiar aqui esse evento, porque para nós que temos pré-candidatos a vereadores na nossa cidade, isso serve muito essa informação para eles, para que eles possam estar levando até mesmo o seu plano de governo. O evento aqui hoje foi maravilhoso. A presença do governador. A presença do governador aqui foi maravilhosa, uma pessoa extremamente simples, uma pessoa que entende, sabe muito o que faz, uma pessoa sincera. Ele passou várias coisas para a gente, para a Juventude. Então o pessoal aqui pôde aproveitar bastante as suas falas. Foi uma aula. Isso, foi uma aula hoje. Legal, legal. E as prévias do PSTB? Está gostando desse movimento das prévias? Estou, estou sim. Estou gostando, eu concordo. O PSTB é um partido que ele concorda com as prévias, porque nós sabemos que tem partidos hoje que eles não concordam com isso. Mas nós concordamos sim e a gente fica muito contente com isso. Legal. E a Viviane, que está aqui do meu lado? Eu sou a coordenadora da macro região de Campinas, da Juventude. Estou aqui com os municípios, como a Fernanda falou, com as cidades. Americana, Nova Odessa, Sumaré, Engenheiro Coelho, Piracicaba, Paulina, enfim, várias cidades. Esse encontro é um encontro histórico, um encontro da Juventude com o governador, onde a Juventude pôde entregar as suas propostas ao governador e, inclusive, apresentar os candidatos, os pré-candidatos a vereadores dos municípios, a relação que nós temos. Foi um encontro histórico para a Juventude. Aprendemos muito. Tudo que ele falou, a gente se identificou muito, né? Tem que ir na base, tem que ir lá no povo. Isso é muito importante. E sobre as prévias, eu acho muito importante, estamos num partido democrático, né? Nada como muito bom para o partido, é uma democracia, né, essas prévias. Eu acho que é uma democracia dentro do partido, apoia, apoiadíssimo, e é isso aí. Legal. Vocês já definiram ou ainda estão estudando essa questão dos pré-candidatos? Como é que vocês, dos quatro pré-candidatos que se apresentam do PSDB, você já tem definido um apoio maior para um candidato do que o outro? O que você ajuda a divulgar na região, embora não seja, você não está fazendo a busca do candidato a prefeito para a sua cidade, às vezes você tem lá uma simpatia por um, pelo outro? Já definiu a sua simpatia ou não? Bom, eu pude tomar base pelo discurso deles aqui, né? Isso foi muito importante. Por ser da juventude, e eu acho que quem se caracteriza mais como candidato jovem aí é o Bruno Covas, né? Por eu ser da juventude, eu acho que ele tem essa característica de juventude. Legal. Mas eu acho que é importante esse encontro, nós podemos escutar o discurso dos quatro para definir melhor aí e pensar melhor aí em quem apoiar definitivamente. Mas os quatro eu achei que se apresentaram muito bem, o discurso deles foi muito bom, é uma escolha muito difícil. Legal. E a Fernanda? Ah, eu também, eu apoio o Bruno Covas, eu também concordo. Ele que já foi presidente da juventude do PSDB, já passou por outras etapas e eu acredito que ele vai ser um bom prefeito aí da juventude. Legal. Agradeço as duas aí o depoimento e eu acho que a juventude está com toda a claga. Um abraço lá. Muito obrigada. Tchau.